Cristina Uldes era uma ótima mãe e o que ela mais queria era dar uma boa condição de vida para os quatro filhos. Só que algo deu errado. Vem comigo descobrir o que aconteceu com ela. Se está estranha, com gente esquisita! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos. Eu conto casos de histórias reais criminais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para que você assista a um vídeo e me dê uma chance. Para vocês que já me conhecem, sejam muito bem-vindos novamente. Adoro ver vocês aqui. Então, vem comigo descobrir um pouquinho da história de Cristina Uldes. Cristina Marie Robinson nasceu dia 19 de agosto de 1989, em Indiana, nos Estados Unidos. Ela foi criada junto com as irmãs dela. O pai era muito ausente e ela sentia muito a falta dele. Quando ela fez 15 anos de idade, ela começou a namorar um rapaz e ela acabou engravidando. Ela decidiu ter esse bebê e, aos 16 anos de idade, ela se tornou mãe de uma menininha chamada Hayley. A partir do momento que Hayley nasceu, a vida dela mudou totalmente. Ela se tornou uma mãe muito amorosa e ela decidiu que a vida dela seria para cuidar dos filhos. O pai de Hayley também era ausente, só que não tinha problema nenhum. Ela preferia cuidar sozinha realmente da criança. Logo em seguida, ela conheceu um homem bem mais velho, chamado Troy. Ele tinha mais de 30 anos de idade, enquanto ela tinha apenas 16. Começaram a namorar. A mãe não gostou desse relacionamento, só que não tinha muito o que ela fazer, né? Proibir, parece que é pior. Então, ela deixou a filha namorando esse homem. Bom, ela engravidou logo em seguida e, por causa disso, eles se casaram. Eles se casaram em 14 de novembro de 2007. Ela tinha 18 anos de idade, ele tinha 33. No total, eles tiveram quatro filhos. Um deles faleceu, uma menina chamada Lillian Hope, morreu em 2009. E os outros três, duas meninas e um menino, estão bem e saudáveis até hoje. Então, além da Hayley, que é a filha mais velha dela, também tinha Serena, Kira e Anthony. O sonho da Cristina era deixar os filhos felizes. Por causa disso, ela era uma mulher submissa em casa. O marido dela era muito mais velho do que ela, não queria que ela saísse para trabalhar. Queria apenas que ela ficasse cuidando da casa e dois filhos. Então, quando ele chegava no trabalho, tudo tinha que estar impecável. Por causa disso, eles brigavam bastante. Ela era humilhada verbalmente. Ele a chamava de burra, dizia que ela não sabia cuidar da casa e nem das crianças. Até que em 2017, eles brigaram tão feio que a polícia precisou aparecer. E depois disso, ela resolveu dar um basta e expulsou ele de casa. Então, Troy deixou a casa deles. Bom, a família da Cristina era grande. Ela cresceu com várias irmãs, várias primas. E ela tinha uma grande amiga chamada Brooke. E a Brooke era como se fosse membro da família mesmo, né? Chamava a mãe da Cristina de tia. Os filhos da Cristina chamavam ela de tia. E chamavam também o marido dela, o Daniel, de tio. Brooke era casado com o Daniel já há 10 anos. A Cristina era uma mulher que todas as pessoas gostavam. Porque ela sempre estava muito feliz. E o cuidado que ela tinha pelos filhos era visto por todo mundo. Então, ela dançava com as crianças. Ela fazia artesanato. Ela assistia todos os desenhos da Disney que as crianças gostavam. Ela sabia as falas dos desenhos e as músicas também. Então, ela iniciou o processo de divórcio. Só que, infelizmente, logo depois, ela ficou doente. Ela foi diagnosticada com câncer de colo de útero. Ela precisou fazer uma cirurgia. E ela ficou acamada por um bom tempo. Enquanto se recuperava na casa dela, além da mãe dela, da Mary, a melhor amiga dela, a Brooke, também se revezava ajudando. O Daniel, o marido da Brooke, também. E uma outra amiga que ela tinha. Normalmente, eram essas quatro pessoas que se revezavam. Teve uma noite que a mãe dela estava lá. E o Daniel chegou também. E aí, ela falou. Não, não precisa ficar. Pode ir embora. Porque eu estou aqui. Eu vou cuidar dela essa noite. E ficou dentro do quarto com a Christina. A Mary começou a achar aquilo estranho. E no dia seguinte, ela falou para a Brooke. Brooke, seu marido passou a noite lá com a Christina, mas não precisava. E a Brooke também achou estranho. Ué, como assim ele passou a noite lá? Ele não tinha me falado que iria passar a noite lá. Então, a Brooke foi conversar com o Daniel. Houve aquela discussão. O Daniel chegou na Mary e falou assim. Olha, eu e a sua filha estamos tendo um relacionamento. Pois é, chocada. Então, a Christina estava namorando um homem casado. E esse homem era o marido da melhor amiga dela. Gente, elas eram amigas de infância. Desde os três anos de idade, elas se conheciam. Elas cresceram juntas. Enfim, maluquice, né? É isso que aconteceu. Depois que o caso foi exposto, Daniel foi morar com a Christina e deixou Brooke de lado. Só que aí, quem descobriu tudo isso foi o Troy, né? O ex-marido que ainda não era ex-marido. Então, ele ficou pé da vida porque a casa dele, que ele tinha comprado, Mas que deixava a Christina morar ali com os filhos. Como assim ela tinha colocado um homem dentro dessa casa? Então, ele também resolveu, além do divórcio, pedir a guarda das crianças definitivamente. Ela tinha muito medo de perder a guarda das crianças. E a família também dizia que o Troy não era um pai presente. Ele estava ali só para pagar as contas mesmo. Ele não sabia, por exemplo, qual a última vez que um dos filhos tinha precisado ir ao médico. Entre essas brigas que eles tiveram, o juiz ordenou que Troy não se aproximasse da Christina. Só que, de vez em quando, ele aparecia por lá, eles brigavam, ele violava o que o juiz falou. O Troy, ele insistiu tanto que, finalmente, o Daniel saiu da casa da Christina. Só que era assim. As amigas não eram mais amigas. Só que o Daniel, ele namorava as duas. Então, quando ele brigava com a Christina, ele voltava para Brooke. E quando ele brigava com a Brooke, ele voltava para a Christina. Isso ficou assim durante meses. Até que perceberam que o Daniel queria que a Christina continuasse aquela esposa que era para o Troy. Sabe aquela mulher submissa, que fazia tudo que o cara quisesse? Só que ela já tinha largado um marido assim e ela não queria um outro marido assim. Então, ela batia de frente com ele. Por causa disso, houve violência. Ele bateu muito na Christina, tanto que a Christina foi parar no hospital. Ela não deu queixa dele. Só que ela deu um basta, né, gente? Pô, namorado assim, pelo amor, ninguém merece. O que ela queria era segurança para os filhos dela. Ela terminou esse relacionamento, já tinha perdido a amizade mesmo da Brooke. Só que ela foi reerguer a vida dela. Tanto que ela e o Troy, eles começaram a se entender. Mas não assim se entender para voltar ao relacionamento. O divórcio ia acontecer. A papelada estava em andamento. Só que ela queria ter um bom relacionamento com ele para pensar no bem das crianças. Tanto que eles foram viajar para a praia todos juntos. Troy, Christina e as quatro crianças. Há fotos desses momentos de férias, ela com as crianças, a Christina no carrossel. Onde você usava fichas, né, para o carrossel funcionar. Então, era como se fosse uma família feliz. Christina estava muito animada. Fora isso, ela tinha ido a uma entrevista de emprego. E ela tinha conseguido esse emprego. Então, ela estava muito feliz mesmo. Porque ela ia poder cuidar dos filhos financeiramente, inclusive. Então, no dia da entrevista, ela telefonou para a mãe dela. E elas tinham combinado de ir até o apartamento com a filha também, a mais velha, com a Hayley. Para verificar, de repente, alugar aquele apartamento para ela morar, né. Porque o Troy queria a casa. Ela nunca chegou nesse apartamento. Mary nunca mais viu a filha. Ela achou aquilo muito estranho. Em menos de 24 horas, ela alertou a polícia. Porque era impossível aquilo acontecer. Então, os policiais, eles investigaram. E eles viram realmente que Christina não seria, não teria o perfil de mulher que abandonaria os filhos. Então, eles foram verificar o que poderia ter acontecido. A última vez que ela foi vista foi dia 9 de junho. Dia 12 de junho, ela mandou uma mensagem de celular para o padrasto dela. Falando que estava em uma confusão e precisava de ajuda. Só que logo em seguida, também, ela mandou uma outra mensagem falando que estava tudo bem. Que não precisava se preocupar. E que não era para ele falar daquela mensagem para a mãe dela. Só que aí, né. Ela havia desaparecido já há alguns dias. E ela não tinha mexido na conta bancária dela. Como assim ela saiu, desapareceu e não tinha mexido no dinheiro, né. Muito estranho. Os policiais, os investigadores descobriram todo aquele caso do triângulo amoroso. E eles colocaram três pessoas como suspeitas. Troy, o ex-marido. Brooke, a ex-amiga. E Daniel, o ex-namorado. Eles chamaram essas três pessoas para interrogar. Só que somente Troy apareceu. E somente ele queria realmente colaborar com tudo. Era tão estranho ela ter desaparecido. Porque no dia seguinte ao dia que ela desapareceu, seria o dia da audiência. Onde ia definir o divórcio e definir também a guarda das crianças. Ela nunca faltaria nessa audiência. Por isso também que o Troy era um suspeito, né. Bom, Mary, a mãe, ela fez folhetos com a foto dela de desaparecida. Ela saiu distribuindo. Ela conseguiu ir até a TV. Então, o caso da Christina começou a ser enxergado. O celular dela foi investigado. E eles conseguiram verificar que a última vez que o celular dela deu um sinal foi no dia 12 de junho. Que foi aquele dia que ela mandou mensagem pedindo ajuda para o padrasto. E esse sinal estava em uma cidade. E essa cidade, gente, é um local que a família do Daniel tem casa. Então, é um local assim como se fosse uma fazenda. Onde as casas são bem longes uma das outras. A mato em volta e colocava alguém conhecido daquele triângulo amoroso perto de onde ela estava. Os policiais verificaram as câmeras de vigilância. E verificaram no dia 12, numa loja chamada Menard. Que é uma loja tipo Walmart, onde vende de tudo. Verificaram o Daniel junto com a Christina. Então, eles andavam na loja. E a Christina estava sempre alguns passos atrás dele. Era óbvio que ela não estava feliz nem confortável. Para quem aí estuda um pouco ou conhece um pouco de sinais de corpo, né? Ela estava de um jeito que parecia realmente que ela não queria estar ali mesmo, sabe? E que ela estava com os braços cruzados como se ela estivesse se protegendo. Então, a polícia da cidade da Christina entrou em contato com a polícia desse local da casa. E eles falaram que aquela casa estava abandonada por cinco anos. Ninguém aparecia lá. Os policiais andaram ali em volta e conseguiram ver que alguma coisa tinha mudado. Então, a grama estava cortada. E eles também encontraram alvejante jogado ali fora. Eles não podiam entrar porque eles não tinham nenhum mandado. Então, eles conseguiram um mandado dia 28 de junho. E aí, eles encontraram uma fogueira. E nessa fogueira tinha alguns pedaços de objetos. Por exemplo, tinha um botão de calça jeans, um colar, celular, pulseiras e uma ficha de carrossel. Igual aquela ficha que ela usou quando estava de férias para brincar no carrossel com os filhos. Dia 2 de julho, eles conseguiram um outro mandado. E eles foram novamente até a casa. Lembrando que, assim, não tinha sinal de pessoa nenhuma. O Daniel não estava lá. A casa continuava abandonada. Só que com essas diferenças. E aí, os policiais perceberam que tinha um local onde a terra tinha sido mexida. E eles verificaram que era uma cova rasa. Eles encontraram o corpo da Cristina. A Cristina, ela estava enrolada em panos, em lençol. E ela estava amarrada em posição fetal. De forma que ela ficasse menor para caber no buraco. Então, foi expedido um mandado de prisão contra Daniel Lin. Bom, um telefonema anônimo diz que Daniel está escondido em um estacionamento de trailers. Quando os policiais chegam lá, infelizmente, ele não é encontrado. Ele tinha fugido novamente. Nesse trailer, os policiais encontraram um recibo. Uma nota fiscal de um posto de gasolina. Então, eles pediram as câmeras de segurança do posto de gasolina. Naquele dia, né? Que estava anotado ali na nota fiscal. E eles descobriram que, além do Daniel, estava também a Brooke. Os dois estavam juntos. Então, a Brooke, ela foi encontrada e foi levada a depoimento. Então, ela disse que a Cristina estava morta. E que ela tinha visto o marido dela estrangular a Cristina. E ela disse também que o marido dela acabou pegando, pedindo algumas ferramentas e uma pá. E daí, ela soube, então, que ele tinha enterrado ela. Só que ela não quis perguntar nada, porque ela tinha medo que ele fizesse a mesma coisa com ela. Então, ela ficou quietinha. Os policiais não acreditaram nessa versão dela. Deixaram ela solta de propósito. Dessa forma, eles poderiam verificar se ela ainda estava se encontrando com o Daniel. Perceberam que, todo dia, ela ia ao mesmo lugar. Era um outro acampamento de trailer. E um parente da Brooke tinha um trailer lá. Os policiais chegaram e encontraram o Daniel. E ele acabou sendo preso. Isso foi dia 13 de julho. Nisso, a Brooke também foi presa. Os dois não falaram nada. E os dois pediram a presença de um advogado. Brooke, dessa vez, já tinha sido, provavelmente, orientada pelo Daniel. Na necrópsia, verificaram que Christina tinha sido muito machucada. Realmente, ela foi estrangulada. E ela tinha machucados na região do peito, nas costas e machucados internos. Daniel se declarou culpado. Só que ele se declarou culpado de homicídio sem intenção de matar. Não haveria, então, julgamento. E ele pegou apenas 16 anos de prisão. Brooke, ela foi condenada por esconder um criminoso. E a pena dela foi de somente um ano de prisão. Claro que Mary sofreu muito e continua sofrendo com a morte da filha, com a Christina. Porém, ela conseguiu a guarda da Hayley, da filha mais velha. E ela é muito grata por isso. E todo o amor que ela não consegue mais dar pra Christina, ela fornece pra neta dela. Os outros três filhos da Christina estão com o pai. E ele acabou se mudando pra Flórida, para um outro estado. Hayley e Mary disseram que Christina sempre gostava de borboleta. E sempre quando as duas veem alguma borboleta, elas imediatamente lembram da Christina. Daniel nunca esclareceu exatamente o que aconteceu. A gente sabe através da Brooke que os dois estavam discutindo. Só que os policiais acreditam que Daniel estava receoso que a Christina abrisse um boletim de ocorrência por causa da agressão que ela sofreu. Então, por causa disso, ele perdeu a cabeça em uma discussão e acabou tirando a vida dela. Christina, ela só queria cuidar dos filhos dela. Infelizmente, ela acabou traindo, de certa forma, a amiga dela, a Brooke, né? Onde já se viu ficar com o marido da outra. E é uma pena, né? Que as mulheres dificilmente ficam unidas. Daniel adorava ver as duas brigando por ele. Culpados nessa traição foram duas pessoas. A Christina e o Daniel. Afinal, quando um não quer, dois não fazem. Culpado na morte da Christina foi somente o Daniel. Então, esse é o caso de hoje. Espero que vocês fiquem bem. A gente se vê num próximo vídeo. Não se esqueçam também de me seguir lá no Instagram, arroba Thais Rory, tá bom? Beijinhos pra vocês. Tchau!